Depois da manhã de ontem, com chuva, com frio, parece que voltou um bom tempo. Não é tempo de verão já, claramente, 18 graus, mas está melhor do outro. Mais um dia no Alcan Merchandise, mais uma série de produções, vejo que já ali fizemos pelo menos uma produção hoje. Aqui está, Azores Lovers e Azores Lovers. O objectivo para hoje em serigrafia é produzir entre 3 a 4 encomendas destas. É um conjunto de 10, é algo que vai ser bastante moroso, mas são excelentes trabalhos, é um conjunto muito bom. Estamos já a preparar aqui a primeira encomenda de bordados do dia. São bonés snapback e também estamos a trabalhar em serigrafia. A primeira encomenda de bordados do dia para fazer etiquetas e fazer outro tipo de artigo. Já prepará mais um trabalho para serigrafia, ainda ali a fazer os meus testes, mas é para seguir dentro de alguns minutos, vai ser o segundo dia. Mais uma encomenda pronta, são mais 50 t-shirts, estamos no bom caminho, ainda é de manhã. Provavelmente ainda terminamos uma terceira antes da hora de almoço. Hoje esta empresa é a capital do barulho aqui de Aveiro. Hoje esta empresa é a capital do barulho aqui de Aveiro. Mas, claro estamos a falar com o menino. Espero que me consigam ouvir, mas realmente mal dá pra falar, eu mal não consigo ouvir. Se eu for ali para dentro, ainda tenho a máquina de bordados e tenho a máquina de fazer pinches. Pim, pim, pim está complicado. Estava ali na produção, estávamos a ver, a preparar um trabalho que vamos fazer, não são muitas camisolas, mas é com um bordado A4 gigantesco, completamente cheio, estávamos a ver que linhas até que nos faltavam, para ter uma ideia, aquilo vai ser, estamos a estimar entre 2 a 3 horas por cada bordado, vai ser uma loucura e precisamos fazer um bom choque de bolinha, se não, de chapéu. E agora para o barulho. Quase. Imãs, crachás, tudo para ir para os Açores também. Vai sair, acho que vai sair hoje. Tem de ir para o transitário, para ir de barco, tudo isto vai demorar uma eternidade. Duas pequeninas reuniões aqui com um colaborador. Como temos a nossa chef de produção de férias, as coisas andam um bocadinho mais caóticas. E estávamos aqui a ver como é que funcionava a mistura de tinta, como é que íamos resolver 2 ou 3 problemas quando estamos numa produção, mas acho que fica tudo tratado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só agora é 18h30, a equipa ja foi embora, já desaparechámos tudo, o trabalho ja terminou por hoje. Eu queria agora só aproveitar aqui uns minutos para vos falar sobre a serigrafia e mostrar passo a passo de forma muito rápida como é que a serigrafia funciona, os passos que nós temos de dar, as máquinas que utilizamos, isso é algo que muitos de vocês têm interesse, gostavam de saber e espero conseguir responder a maior parte das vossas questões. Passo número 1, design, nós pegamos nas imagens que os clientes nos enviam, fazemos uma separação de cores no Photoshop ou no Illustrator, ou seja, cada cor é um trabalho diferente e torna-se assim, isto são etiquetas, isto é um plano de etiquetas que depois vamos abrir um quadro e fazer a serigrafia. Passo 2. O que está atrás de mim chama-se uma plotter, uma plotter de impressão e é aqui que nós vamos imprimir os fotolitos, que não são mais do que transparências, onde nós imprimimos as imagens. Cada imagem, se tiver mais do que uma cor, tem também mais do que um fotolito. Um fotolito é isto, são transparências, então, cada uma tem parte da imagem, todas juntas vão criar a imagem final, ou seja, cada uma destas é uma cor, neste caso, estamos a falar de um trabalho a 4 cores diferentes, ou a 3 cores, sendo esta a base. Isto é um quadro de serigrafia, é aqui que nós vamos colocar a imagem. Os fotolitos que eu vos mostrei entram aqui, nós colocamos na máquina, ligamos e expomos o quadro. Aqui a imagem vai transferir para este quadro. Este quadro que eu vos estou a mostrar é um quadro simplesmente sem nada. este está limpo, ele tem de levar uma emulsão, tem de ser lavado, tem de secar. Há aqui 50 mil passos que eu não vos vou mostrar, porque senão era um dia inteiro. Tudo isto demora bastante tempo. Quarto passo. O quarto passo é a máquina. É aquela parte mais interessante, aquela parte que mais gozo dá, que é colocar o quadro, que eu acabei de vos mostrar, na máquina, colocar-lhe tinta em cima, ligar a máquina e meter isto a andar. Quinto e último passo, isto é uma estufa, é aqui que a t-shirt ou a peça vai curar a tinta. Isto está a 180 graus. E é o passo final da serigrafia. Após a peça sair desta máquina, está feito, é só dobrar e enviar. Simples. Simples.